Eu tô passando aqui pra falar pra vocês que a live vai ser na Nimo, beleza? Vai ser na Nimo aí. Então, o meu nome vai tá aqui na descrição aqui, na Nimo, que o meu nome é na Nimo, beleza? E mano, se vocês querem que eu faça live aqui no YouTube também, beleza? Posso fazer live aqui também. Ou se vocês quiserem que eu foco em vídeo, posso focar em vídeo, mano? Deixa nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça vídeo hoje ainda, beleza? Depois da live, eu posso tá fazendo um vídeo, beleza? Pra vocês. E é isso aí, cara. Compareça lá na live da Nimo, beleza? Eu tô lá em live às 20 horas, beleza? Às 20 horas eu vou tá em live. Então, corre lá, baixa o aplicativo. Ele é leve, mano. Ele é leve. Então, baixa ele e compareça lá na minha live, que a live vai tá insana, beleza? Vai tá daquele estilo. E é isso aí, cara. E valeu!